Chegou e coloca, vamos ao pulo. Não, entrou e saiu o jogo duro. E agora vai boleando, sentou, levantou. E mais uma tentativa para o jogo duro. Agora sim, colocado o jogo duro. Vamos à partida. Tudo pronto? Impaciência de Lux Flex. Atenção, foi dada a partida, atraso para Spectrum Man. Tomando a ponta, Hiron Valley vai levando o meio corpo de vantagem. Por dentro, Nightwide, por fora, jogo duro. O jogo duro passou para o segundo. Spectrum Man lá por fora, passou para o terceiro. Passou para o segundo, avança por fora, Hiron Valley. Cabeça, Spectrum Man em segundo. Jogo duro em terceiro, Nightwide. Em quarto, na quinta colocação, Ruado Passuvi. Atacado mais por fora pelo La Plata. Passam da primeira para a segunda, metade da grande curva. Hiron Valley, Spectrum Man. Perfeitamente emparelhados, cabeça a cabeça. Jogo duro aparece em terceiro. Em quarto, o balançador La Plata. Em quinto, Nightwide. Em sexto, Ruado Passuvi. Em sétimo, Head Current. Oitavo, Noite Feliz na última colocação. Perúltimo, Luxe Flex. E último, praticamente fora do par, o Noble Essence. Contorna a curva chegada e entram pela rede final. Hiron Valley, Spectrum Man. Spectrum Man avança por fora. Hiron Valley está brigando um corpo inteiro. Spectrum Man em segundo. Jogo duro aqui por fora. Em terceiro. Em quarto, mais avançando. Luxe Flex com ação. Pisar a seta dos trezentos na ponta. Hiron Valley. Ele está brigando. Avança o jogo duro. No atropelada comprida. Procura a passagem. Head Current avança lá por dentro. Nightwatch. Jogo duro. Vai dominando. Alivrando cabeça e pescoço. Ele vantagem. Aqui por fora, Luxe Flex. Tomou a terceira. Luta pela segunda. Na ponta. Jogo duro. Luxe Flex na dupla. Cruza uma faixa final. Jogo duro. Luxe Flex. Depois de Head Current. Ruado Passuvi. Até a última colocação. Penúltimo. O Noble Essence. E parou. Ali na seta. Dos duzentos. O La Plata. Vamos ver.